Faz um bom tempo que eu falo sobre PC aqui no canal, e o meu canal não é só focado em informática não, pessoal. Se você quer me conhecer melhor, me segue no Insta que é muito importante, tá? O link tá aqui na descrição. E hoje é um vídeo bem diferente aí do que eu costumo fazer aqui no canal, né? É como montar um PC. Eu usei esse PC do Mercado Livre, que é um PC básico hoje em dia, né? Com uma plaquinha de vídeo bem simples, uma fonte ATX pelo menos. Então, muita gente pediu pra mim fazer esse vídeo aí, atualizando, né? Como é que faz pra montar um PC hoje em dia? Então, pessoal, quase que eu tava esquecendo de uma dúvida muito importante. Eric, quando eu vou fazer upgrade no PC, trocar o processador, eu tenho que formatar a máquina? Sim, é muito importante você fazer isso. Por quê? Porque vai ter drives, aplicativos do processador antigo no novo. E pode dar conflito, dar alguns bugs de tela azul futuramente. Então, vai funcionar, sim, vai dar certo, só que é bom formatar, tá bom? Então, principalmente quando você vai trocar o processador, que é algo muito importante do computador. Então, sim, formata o PC, atualiza, que vai dar tudo certo, né? Trocar memória RAM, é bom formatar? Não, pessoal, mas se você pode, faz a formatação. Placa de vídeo, a mesma coisa. Tem aplicativos que você pode remover os arquivos antigos da sua placa de vídeo antiga, do seu processador velho, mas aí eu não sei se funciona. E uma dica aqui, pessoal, minha, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, né? Se você tem problemas com Windows sempre, faz o seguinte, usa um SSD só pro Windows. E aplicativos, coisas assim. Aí você deixa um HD ou um outro SSD pros arquivos de você, né? Como fotos, vídeos, músicas, projetos. Se você edita vídeo, deixa tudo lá. Aí quando dá pau no SSD, onde tá o Windows, que é o mais fácil de dar, né? Problema, onde tá a partição C do Windows. Aí você não vai ter problemas de ficar fazendo o backup das coisas. Tem que fazer, tá bom? Num outro HD externo. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, o vídeo vai ser meio longo, tá? Porque montar um PC, mesmo que seja um PC simples, leva um tempinho aí, uma meia hora por aí, dependendo do computador, tá bom? Então hoje eu vou falar aqui sobre montagem, sobre organização dos cabos e também gabinete, cooler e SSD e HD. Então é isso aí, fiquem com o vídeo aí da montagem. Qualquer dúvida, me chama no Insta e comenta aqui embaixo também, tá bom? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreva aí que esse vídeo deu trabalho, tá? Tive que desmontar, gastar pasta térmica, gastar muitas coisas pra mim fazer esse vídeo aí. Então, pessoal, pra começar a montar um PC, você precisa ter um alicate, uma chave de fenda ou Phillips, um pincel, pasta térmica e também essas abraçadeiras. Aí as peças são essas, tá? Bem simples. Então, pessoal, pra começar, é sempre na placa-mãe, né? Se você vai comprar uma placa-mãe nova, não vai ter o processador junto. Depende, tá? Então vamos colocar o processador. Já tem a pilha, beleza? Então tá certo. As placas-mãe sempre vêm com pilha. Então, vamos colocar aqui o processador. Então, pessoal, dei um zoom aí pra você ver melhor, né? Então, você puxa isso aqui com cuidado, beleza? Vai ter uma proteção aqui, se é nova a placa-mãe. Você pega esses pinos aqui, ó, esse chanfrozinho aqui, ó, vai ter em cima, né? Então você coloca aqui. No caso desse soquete, ó, os negocinhos ali, ó. Aí você pega, encaixa aqui, com cuidado. Ó, encaixou já, né? Verifica se encaixou mesmo. Fecha isso aqui. Encaixa aqui, ó. E pressiona. Encaixa aqui. Vai depender do teu processador, do teu soquete. Pode ser diferente. Pode ser um AMD, né? Que os pinos tá no processador. Tá bom? Então, muito cuidado. Nessa placa-mãe, aproveitar que eu tô com o zoom, tem aqui as conexões do painel. Tem placa-mãe que já vem com o BIP. Então, fica ligado aí. Muito bem. Já tá com o BIP colocado, né? Se você tem placa de vídeo, já deixa puxado isso aqui, ó. Pilha já tem. Aqui é a conexão da fonte. E aqui é a conexão do processador. Tem placa-mãe que vai ter mais conexão. Depende muito. Isso aqui é simples. Então, pra começar, pessoal, você vem aqui, abre seu gabinete. Esse gabinete aqui é bem simples. Beleza? Então, ele vai vir aqui com o espelho, né? Aí você coloca o espelho aqui. E aqui vai ter as conexões do painel, né? USB e o botão e LED, né? Olha só. Ele vem assim, né? Tem gente que começa pela fonte, tá? Ou pela placa-mãe. Depende muito, tá? O bom é começar pela fonte, porque daí você passa os cabos aqui atrás da placa-mãe. Não muito cabo, né? Pelo menos o cabo onde liga o processador. Então, eu vou colocar primeiro a fonte, depois a placa-mãe. Então, essa fonte aqui eu achei no lixo. É uma fonte ATX, né? Tem fonte que tem muito cabo. Essa aqui tem mais ou menos, pelo menos ela tem cabo de placa de vídeo. A fonte que veio com esse PC é uma fonte assim, ó. Bem simples, tá? Só que eu troquei porque, como eu vou fazer testes pesados nesse computador, Então, é melhor trocar a fonte. Vou colocar os cabos aqui, ó. Assim, ó. Aí, o cooler pra baixo. O certo é ser um gabinete com a fonte embaixo. Só que esse aqui não é esse caso. Então, fazer o quê, né? Mas o cooler da fonte é embaixo. Aí, você vem aqui e coloca assim, ó. Ela é bem grande essa fonte aqui. E encaixa perfeitamente ali, então. Aí, você segura aqui e coloca os parafusos. Os parafusos sempre vêm com o gabinete ou com a fonte. É esse esquadradinho aqui. Que vai em gabinete e vai em tudo quase, né? Do PC. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui tá já solto, ó. Mas coloca mesmo assim, né? Então, a fonte fixada, os cabos, vai descer tudo lá atrás do gabinete. Tudo aqui, ó. Nesse lado. Então, aqui os cabos principais, né? Eu até coloquei já, né? Cabo da fonte, que é o cabo da placa-mãe e placa de vídeo. Só que, nesse caso, essa minha placa de vídeo não tem conexão extra. Mas, mesmo assim, eu vou deixar lá dentro. Então, o cabo aqui da placa-mãe vai passar aqui, ó. Ou aqui, ou aqui. Depende do tamanho do gabinete. Mas, depois, eu vou organizar isso aqui, tá? Eu até posso ensinar a organizar. Só que vai depender do teu gabinete aí. Tudo vai depender, tá, pessoal? Aqui é só um vídeo ajudando, né? Onde começa. Onde termina. Onde coloca. Onde coloca. Onde faz tudo. Esse fio aqui, deixei tudo junto assim, ó. Porque o que eu vou usar aqui é só um cabo SATA do SSD. Então, não tem nada aqui de cooler pra ligar. Só tem um, mas eu ligo aqui mesmo. Esse cabo aqui vai embaixo. Que é pro SSD. E todos esses cabos aqui, vai ficar aqui. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aqui, ó. Pra prender os cabos. Assim. Tem que ver se a tampa fecha daí. Aqui é o cabo do processador. Então, vai ser aqui, ó. Vou passar por aqui mesmo, tá? Então, vamos colocar a nossa placa-mãe. Que é só esse cabo que eu vou colocar atrás da placa-mãe em si. O cabo que vai atrás também da placa-mãe. É o cabo USB do painel. Então, colocando a placa-mãe. Aqui vai depender também do tamanho dela. Aí você vai ter que colocar esses parafusinhos aqui, né? Mais pra cá. Ou mais pra baixo. Tá bom? Aqui já tá tudo pronto. Que é um quadrado, né? O bom é já conectar a vintoinha. Então, nesse caso aqui, antes de eu colocar, eu vou colocar a vintoinha aqui já com passe térmica. Então, aqui você usa uma passe térmica. Você pode pegar uma melhor que essa. Só que essa aqui eu uso e nunca me deu problema. Tá bom? Tem gente que coloca bolinha, X. Eu espalho mesmo, tá? Isso aqui vai depender de cada um. Então, você coloca aqui um tanto. E com alguma espátula, alguma coisa, você espalha. Cuida pra não lambuzar tudo, né? Então, tem que fazer com cautelas. Você pode colocar um pouco mais. O dissipador não é quadrado. Ele é redondo. Então, ele só vai pegar o meio mesmo do processador. Mas, espalha mesmo assim. Não coloca muita força. Mas, se você não quer fazer isso aqui, coloca só uma gota lá e deu. Só alegria. Certo? Então, você vem aqui e coloca. Porque aqui, ó. Esse cooler aqui tá modificado. Por isso que ele tá assim. Mas, funciona. Tem placa mãe que o cabo é aqui, ó. Então, não vai depender. Então, aqui pra mim é assim, ó. Você vem aqui, ó. Isso aqui quebra muito fácil. Esses coisinhas aqui. Esses pinos aqui quebram muito fácil. Então, você vem aqui. Então, você vem. Coloca pra lá. Ele vai pressionar. Assim, ó. Então, pra lá. Pra lá. Isso aqui já tá. E pra lá. Ok? Então, verifica se os pinos não estão pra cima. Ó. Isso aqui tá quase quebrando, ó. Mas, mesmo assim, eu vou deixar. Eu vou colocar. Então, vamos ver se vai dar certo. Coloca com cuidado aqui, ó. Dei um zoom bem grande, ó. Os pinos tem que entrar lá, ó. Beleza? Aqui também. Já entrou. Aqui também. Você faz uma pressão. Você consegue ver aqui atrás, ó. Você entrou, ó. Olha lá. O pretinho ainda não. Só o branco. Que é o encaixe. Ó. Nesse lado aqui ainda não. Então, você pressiona. Aqui, ó. Aí, entrou. Então, você vem aqui com as duas mãos. Os dois lados. E aqui também. Pra ficar preso. Então, o negocinho entrou ali no meio. Fazendo pressão nos lados. Aí, você olha pra ver se os quatro tá assim. Tá certo, pessoal. É isso. Se você quer colocar já a memória RAM. Você pode colocar já. Então, você vem aqui com cuidado. Coloca aqui. Nos dois lados. Né? Verifica se pressionou. Se eu fiz toda a vodica do DDR, viu. Quando fica o buraquinho. É, também. Aí, depois eu pego umas ali. Então, pra colocar a placa-mãe. Já com o cooler. Certinho com as coisas. Tá? Tem placa-mãe que tem SSD M2. Mas não é no caso disso aqui. Tá, pessoal? No caso desse, não é. É um PC simples. Simples. Então, coloca ali, ó. Ó. Certinho aqui. Encaixa lá. Os parafusos da placa-mãe são esses aqui, ó. Simples. Né? Puxa lá pra trás e coloca aqui. Essa placa-mãe só vai quatro parafusos. Tem umas que vai mais. Uma no meio, né? Então, a placa-mãe já tá fixada no lugar. Aí, você já pode ir conectando os cabos se você quer. Vai conectando aqui os cabos. Aqui o cabo do... Eu vou conectar só isso aqui. Do processador. Porque aqui eu não vou mexer mesmo. Não vai me atrapalhar. Mas depois eu vou conectar daí esse aqui. Eu vou instalar o SSD aqui, então. E também conectar o cabo do painel. Esse aqui é o cabo da placa de vídeo, já que essa placa de vídeo aí não tem. Então, eu vou deixar aqui. Pra um dia, ó. Quando eu comprar uma nova. Isso aqui já é os cabos do painel. Do áudio. Então, vai aqui. Já vou conectar. Também não vai me atrapalhar em nada. Cabo do USB. Vai aqui. Essa placa também tem várias conexões de USB. Como eu tenho placa de vídeo, então eu tenho que organizar bem aqui os cabos. Esse é o cabo do painel. Depois eu coloco, tá? Cabo do painel, pessoal. Parece que é difícil. É um pouco. Mas é só pegar o jeito que depois vai. Então, vamos colocar o SSD aqui rapidinho. Depois vamos organizar os cabos. Mas não é difícil, tá, pessoal? Não é difícil, tá? Liguei aqui a ventoinha do processador. Coloquei aqui o cabo de energia do processador. É muito importante. E é isso. Não é difícil, tá, pessoal? Já coloquei o SSD. O SSD aqui embaixo. Tem gabinete que o SSD vai aqui. Que vai aqui também. Vai em gavetas. Ou embaixo. Se o gabinete é a fonte embaixo, vai tudo escondido, né? Então, não é difícil, pessoal. Se eu fosse um PC mais top, ia ser mais difícil de ver, né? Mas isso aqui, como é simples, então é bem tranquilo. Essa é a conexão aqui da placa-mãe. Que vai aqui, ó. Tá bom? Ó, já vou colocar aqui. Certo? Essa é a conexão de placa de vídeo, né? Mas o mais difícil mesmo é organizar esses fios aqui. Quase organizado. É só fixar aqui no gabinete. Então eu vou fixar aqui, ó. Vou colocar aqui. Tem que ver se vai fechar a tampa depois. Vou fazer meio rápido. Os cabos já estão organizados. Então é só puxar aqui. Aí você vem com alicate. Corte isso aí. E aqui, você pode fixar aqui no canto, né? Descendo tudo ali. Se você não quer que os fios apareçam aqui, né? Como é tudo colorido esses fios aqui feio. Você pode passar aqui, ó. Aqui no meio, né? E colocar uma abraçadeira aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Então aqui vai depender da sua criatividade também, tá? Não precisa imitar eu. Vai depender da tua criatividade e do que você consegue fazer no seu computador. Tem gabinete que é top. Foi feito pra organizar mesmo os cabos. Aqui eu posso deixar solto também se eu quero. Posso deixar solto porque vai ficar apreensado, né? Mas eu vou colocar pelo menos uma abraçadeira, sei lá, aqui, né? E esse aqui eu uso pra colocar o cooler, né? Que tá adaptado. Verifica bem pra te não gastar essas coisas aí. Abraçadeira boa custa caro. Abraçadeira vagabuna, qualquer um compra. E a organização desse gabinete é assim, pessoal. Tá pronto, tá bom? Esse cabo fica aqui, que eu não vou usar. Só vou usar um. Então, é isso. Já vou colocar até a tampa aqui, pra não ficar bagunçando, ó. Tampa fecha de boa, tá? Esse aqui é o cabo de placa de vídeo. Eu não vou usar. Então aqui é o cabo do SSD. Vamos colocar ele aqui. Então aqui é só conectar o cabo SATA no SSD. Ó, fica legal, pessoal. Não dá pra ver nada de cabo aqui passando. Tá passando tudo aqui, ó. Então, se os cabos fossem pretos, de boa passar aqui, ó. Cuida pra não forçar aqui, também. Esses cabos aqui descendo, né? Deixa uma pressão. Depois eu vou fixar bem a fonte. Então, o PC tá quase montado. Só colocar o cabo SATA do SSD. Eu enrolei assim mesmo, com uma chave. Você vem aqui e enrola. Assim, ó. Tá? Tem gente que esquenta pra ficar perfeito, mas... Assim também funciona. Só pra não ocupar espaço aqui. Então você coloca no SSD. Todo mundo sabe fazer isso. E aqui, na placa-mãe. E depois eu vou conectar aqui os cabos do painel. Isso aqui vai depender. Pra baixo pode ser só LED. Pra cima pode ser só o botão Power. E Reset, tá? Então, antes de colocar a placa de vídeo, eu vou colocar as conexões do painel, né? O botão de liga, desliga. E por último, a placa de vídeo, né? Você também pode colocar um cooler, tá? Se você usa a placa de vídeo. Porque a placa de vídeo vai tá aqui, né? Ela vai esquentar e o calor vai tudo dentro da fonte. Pra não ir tudo dentro da fonte, só uma parte, você coloca um cooler. Soprando ar pra fora. Aqui. Que é esse cooler que eu vou ligar. Meio adaptado, que funciona mesmo assim. Se você não usa estabilizador, você pode deixar em 220 volts. Se você usa, você deixa em 115 volts, tá? Mas como aqui eu uso só na tomada, sem estabilizador, eu deixo 220. Verifica certo, tá? Porque pode explodir a fonte e também danificar alguma peça. Se é uma fonte assim, ó, tá? Ela pode danificar a placa-mãe. Isso já aconteceu pra mim. Eu também fiz um vídeo falando se desligar por aqui, pode danificar, tá bom? Os de hoje em dia não danifica. Se é SSD, tá, pessoal? HD já é mais complicado, que desliga de soco daí, né? Mas como esse aqui é um botão só de clique único, não é um botão de liga e desliga, como antigamente? Então, não vai dar nada hoje em dia, tá? É bem tranquilo. Mas tirar da tomada o PC ligado aí sim. Uma vez os botões eram liga e desliga, velho. É, eu esqueci. É, eu tinha um botão de ser. Eu tenho, mas não sei onde tá. O cabo tá ligado lá na tomada, normal, né? Sem estabilizador nenhum. Vamos ligar ele aqui. Verifica se tá 220 volts. Então ali já tá ligado. Verifica também a chavezinha, né? E vamos tentar achar aqui onde é que liga esse computador. Você vai achar o Power, onde liga o PC. Ah, Rick, onde é que eu vou colocar isso aqui? Vai colocando ele nesse vermelho aqui. Aí tenta ligar o PC. Não ligou? Coloca já aqui, ó. Aí, ó. Ligou. Eu tava cuidando os LED, mas como eu não liguei os LED ainda, tá? Tá bom? Então ali, onde liga? Nesse lado. Sempre assim, ó. Não assim. Pra baixo. Deitado o conector. De lado, tá bom? Aqui é o reset. Então o reset pode ser em cima. Junto com o... Com o Power, tá? O HD LED. O HD LED tem mais e menos, tá? Aqui, ó. Isso aqui é o vermelho, que é o HD. Só que, pelo que eu tô vendo, tá ligado direto, né? Então pode ser que... Aqui é o Power, tá? Então vamos ter que ligar o azul no lugar do vermelho. Como é o SSD, então não vai ficar no pau sempre isso aqui pro LED ficar sempre ligado. Então, tu tem que cuidar isso. Então aqui, com muito cuidado pra não sair outros, coloca... Esses aqui são separados, ó. Negativo e positivo. Então isso aqui é mais difícil de colocar. Chegou a hora de colocar a nossa placa de vídeo. Essa aqui é uma Zotac GT. Bem simplesinha, né? De 1GB. Você puxa essa travinha aqui. E você também pode tirar as coisas aqui, ó. Seu gabinete é novo, você tira esses negocinhos aqui pra você colocar a sua placa de vídeo. Tem placa de vídeo que vai pegar três baias dessa aqui, né? Mas essa aqui só vai pegar uma baia, né? Cuida bastante os cabos pra não ficar no meio. E você vem aqui e coloca ela com muito cuidado. Primeiro encaixa aqui, ó, no PCI. Encaixa aqui, né? E depois você encaixa em cima, ó. Nesse conector azul. Pressiona, tá bom? Aí ela vai ficar assim, bamba, né? Então você coloca certinho aqui. Aí você fecha aqui. Beleza? Aí é isso, tá? Tem placa de vídeo que vai ter conexão. Aí você precisa pegar aquele cabo que vem da fonte e colocar aqui. Eric, minha fonte não tem essa conexão. Você pode comprar um conector. Você vem aqui com o parafuso e coloca aqui, ó. Aí você pega essa proteção aqui, ó, que vem com o gabinete. Coloca aqui pra segurar a placa de vídeo. Aqui eu peguei um parafuso mesmo de ventoinha de fonte, que é mais grosso. E coloca aqui, ó. Placa de vídeo tá bem fixada, tá? Se a tua placa de vídeo for muito grande, até aqui, coloca um apoio, né? Pra ela não ficar bamba, pra não forçar o PCI, tá bom? Então o PC tá montadinho, só usar. Uma dica também, você tá usando o HDMI da placa-mãe, né? Ou VGA. Quando você coloca uma placa de vídeo, você tem que conectar o cabo de vídeo aqui, né? Aqui no DVI ou no VGA, se tem, né? Ou HDMI. Essa placa de vídeo tem o mini-HDMI. Aí eu uso um conector de mini-HDMI pra HDMI normal, né? Então é isso. Beleza? Aqui já passa áudio. Aqui não. Aí você precisa usar esse conector. Verifica a tensão da fonte, como eu falei. E é isso. É bem fácil, tá? Qualquer dúvida, me chama lá no Insta. Então, pessoal, já liguei aqui o PC, né? Pro lado é ruim, pro lado é bom, né? Você usando SSD, porque daí você não sabe se o LED aqui tá piscando, né? Aqui o LED tá piscando, porque tá ligando o PC. Mas quando o PC já tá ligado, não pisca. Então não dá pra saber se o LED tá ligado ou não, né? Então, aqui, eu já liguei tudo. Eu coloquei aqui a placa de vídeo, né? HD não tem, só SSD. Nesse lado aqui é o LED de ligar, que é o LED azul. E nesse lado, o LED do HD, que é o vermelho. E o PC já tá ligado. Isso aí. Só fixar aqui a placa de vídeo. Colocar o... Coisa que ela tá solta, ó. Nunca coloca peças como placa de vídeo, memória RAM, não sei o quê, com o PC ligado, tá? Se é um SSD, um HD, tudo bem assim, mas é melhor desligar, tá bom? Então, pessoal, a montagem é essa, tá bom? Se a montagem, ah, aqui, você não mostrou mesmo em detalhes, isso aqui vai depender do teu PC, né? Mas se você tem alguma dúvida, me chama no Insta, que eu posso te ajudar. Se você tá pensando em comprar algumas peças também, me chama lá. Posso te dar algumas dicas. Aí vai depender aí da sua criatividade em organizar os cabos e as peças vai depender do seu bolso, né? Então, é isso aí. O PCzinho, só ligar e usar e de vez em quando limpar também, né? Muita gente fala se usar o PC com a tampa aberta ajuda. Mais ou menos, pessoal, porque daí vai circular muito mal o ar dentro do gabinete. Então, só esse buraquinho aqui já ajuda, né? Você também colocar um cooler aqui entrando o ar. Como esse gabinete não tem como colocar o cooler aqui na frente, né? Então, colocando aqui ajuda. E sair aqui, tá bom? Sair. Então, olha só, né? O PCzinho montado ficou bonito. Ficou mais bonito que antes. Ó, os cabos tudo organizado aqui atrás desse negócio aqui, né? Porque os cabos dessa fonte aqui é feio, né? Então, pra dar uma estética melhor eu coloquei os cabos atrás ali do sistema do gabinete. E é isso aí, né? Obrigado quem assistiu até aqui. Deu quase 20 minutos de vídeo, né? Muito obrigado mesmo quem assistiu até aqui. Quem deixou o like também. Não deixou o like ainda? Deixa o like aí, né, pessoal? Pô, é fogo, hein? É complicado. Vamos começar o ano aí já com o pessoal ligado no meu Insta. Se você quer me conhecer melhor o que eu faço por detrás das câmeras aqui do canal é só me seguir no Insta porque lá eu mostro tudo onde eu tô onde eu fui, né? Se você quer assistir mais um vídeo aqui no canal é só clicar aí no lado e é isso aí. Obrigado mesmo. Tamo junto e um forte abraço a todos. Falou e até o próximo vídeo. Tchau!